O Jardim do Éden Dona Eva se seduziria pelo canto do bem-te-vir E a serpente saliente dessa vida de falsidade Deixaria o compromisso de contaminar a humanidade E Adão Feliz ficava voando nas asas de um cavião Com destino a São Luís, acender fogueira pra São João O Jardim do Éden fica aqui, do Arroio ao Chuí São tantos Adão e Evas que encontramos por aqui Poetas do amanhã escrevendo verso e papel de maçã Jardim do Éden Baião tremendo o chão Acendendo fogueira pra São João Baião tremendo o chão Acendendo fogueira pra São João E a serpente saliente dessa vida de falsidade Deixaria o compromisso de contaminar a humanidade E Adão Feliz ficava voando nas asas de um cavião Com destino a São Luís, acender fogueira pra São João O Jardim do Éden fica aqui, do Arroio ao Chuí São tantos Adão e Evas que encontramos por aqui Poetas do amanhã escrevendo verso e papel de maçã E o Arroio ao Chuí Jardim do Éden Baião tremendo o chão Acendendo fogueira pra São João Baião tremendo o chão Acendendo fogueira pra São João O Arroio ao Chuí Baião tremendo o chão Um cacho Um cachorro Baião tremendo o chão Em Deus